TV Câmara informa A lei 724 publicada no Diário Oficial do dia 18 de abril de 2015 permite 100% de rebaixamento nas guias em via pública caso seja proibido estacionar na rua ou avenida caso não seja proibido estacionar fica valendo a lei anterior que autorizava 50% de rebaixamento das calçadas a vereadora Sônia Toninho explica essa mudança na lei essa lei ela veio regulamentar uma parte da lei anterior que acabou passando desapercebido a lei anterior ela teve o objetivo principal de gerar mais vagas principalmente no centro expandido da nossa cidade todos nós marilienses e motoristas sabemos quão difícil é encontrar uma vaga de estacionamento na cidade o rebaixamento de guias ele ficou desordenado muitas pessoas construíam os estabelecimentos comerciais clínicas médicas e fazia então o rebaixamento total da guia essa lei regulamentou que só se poderia rebaixar 50% da frente desses estabelecimentos seja comercial seja residencial seja clínica médica prestador de serviço só que quando a lei foi aprovada desta maneira apareceu então a questão de que em vias aonde é proibido estacionar ou seja não se está tomando vaga de estacionamento de ninguém porque já não se pode parar nessa via como é o caso que eu vou citar como exemplo a avenida Tiradentes por que não conceder então o rebaixamento de 100% da frente desses estabelecimentos já que é proibido estacionar e que esse comerciante pode acolher o seu cliente então foi quando surgiu essa necessidade eu fiz a proposta então de emenda a essa lei gerou então essa nova lei que foi aprovada e já está em vigor que toda vez que na via for proibido estacionar por conta do tráfego houver então a proibição de estacionamento que a pessoa pode fazer o rebaixamento de 100% da guia isso acontece em muitos lugares da nossa cidade em muitas avenidas e ruas principalmente aqui do centro aonde é proibido estacionar e a pessoa vai poder então manter 100% da guia rebaixada para favorecer o estacionamento dos clientes que procuram esses serviços ou esse comércio a vereadora também comenta que a fiscalização da lei já está acontecendo a fiscalização já está acontecendo a prefeitura tem a fiscalização de postura que é o órgão que cuida disso que vai fazer as autuações, as notificações a pessoa vai ter um tempo para se regularizar caso na via seja permitido estacionar e a guia estiver 100% rebaixada ela vai ter um tempo para voltar então ao percentual da lei que é 50% e se na avenida ou nessa via for proibido estacionar então ela vai poder fazer se ela já não tiver ela vai poder fazer o rebaixamento de 100% dessa guia TV Câmara Informa TV Câmara Informa TV Câmara Informa